Música Se prendeu uma luz... Bom, acabam de me autodenominar apresentador desta sessão, porque eu vim de terno. Vamos iniciar com as sessões da tarde, a tarde do Lacknog, e vamos começar com uma apresentação bem interessante, de fato não é uma apresentação. Vou continuar, volto. Enquanto Jorge vai sentando, não sei se conhecem Jorge Vila, mas quem está lá do lado de fora, por gentileza, podem entrar antes de fecharmos as portas. Todo mundo olha para trás para ver se é verdade. Vamos começar com a apresentação da diretoria do Lacknog, que nos vão acompanhar os superpoderosos, superpoderosos e superpoderosas, Erika Vega e Ariel Artibaldo Weher. Podem, por gentileza, subir aqui ao pódio. Uma salva de palmas para eles. A Ariel Weher estudou no Politécnico da França e por muitos anos se dedicou à aeronavegação espacial de circuitos eletrônicos. Erika Vega, assim como você já vê, ela já ganhou três prêmios Nobel e um monte de coisas mais que eles vão contar. Obrigada. Boa tarde, espero que tenham aproveitado bem seu almoço. Obrigado, seu doutor Tomás Alberto Lynch, assessor estratégico de bons modos para bichos de estimação de diplomatas e afins. Obrigada. Vamos fazer uma breve introdução, muito breve, tomara que super breve e não tão breve, se vamos continuar fazendo palhaçada aqui. Tem os presentes bem bacanas para quem faça perguntas, porque senão a gente sempre fala da mesma coisa, apresentação sempre é a mesma coisa, a gente muda os números, é sempre a mesma coisa. É a Erika que fazia isso, não é a minha culpa. Então, para lhes contar o que é o Lagnog, e esperamos que tenham perguntas do público que vão ser recompensadas com um prêmio exclusivo. Erika com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente, meu querido chefe. Vamos abrir nosso evento, nossa agenda que preparamos para este evento 2024 do Lagnog. Como diretoria, vamos fazer uma breve revisão da abordagem que temos do foco da nossa organização, para começar com a agenda das apresentações técnicas que temos preparadas para todos. para o Lagnog. Queria referir que o Lagnog é o grupo de operadores de redes da América Latina e Caribe, é uma associação civil internacional sem fins lucrativos, sediada em Montevideo, na casa da internet, Montevideo, Uruguai, é a mesma sede do Lagnig. Os membros da organização são todos os atores encarregados de operar redes de internet na região. Temos 14 anos da sua criação. A missão e a visão do Lagnog está totalmente focada em reunir, trabalhar em comunidade, reunir pessoas que operem as redes de nossa região, que trabalhem para o desenvolvimento da internet nos países que fazem parte da região para trocar experiências, participar dos eventos que realizamos anualmente e também da nossa lista de discussão de nosso mailing list que temos do Lagnog, e assim foi que começou o nosso trabalho. Queremos ser uma associação referente em diferentes áreas de interesse, em diferentes áreas da internet, tópicos técnicos e procuramos continuar a fortalecer, continuar a trabalhar para fortalecer as conexões entre os operadores de redes dos diferentes países, que vocês nos informem, trabalhem conosco, fortalecendo o conhecimento de diferentes assuntos para a operação da internet, e que nos assinalem como o Lagnog e como podemos contribuir para esses grupos de operadores que existem em cada país. Nessa missão e visão, a gente se foca nesses três objetivos gerais, fomentar a discussão, trocar informações e aprender e colaborar de forma conjunta. A cultura organizacional que temos é que todos os membros da equipe do Lagnog participam de maneira voluntária, na diretoria, formada por sete pessoas, até o comitê de programa, que são quem estão encarregados de selecionar os trabalhos que vamos ver nos segmentos do Lagnog e que vamos ter neste evento. até todo o staff que faz o apoio no stand, não sei se perceberam que temos um stand do lado de fora, desenvolvemos o nosso site, publicamos diferentes conteúdos, e todos esses membros que nós temos na nossa comunidade apoiam de forma voluntária. e muitas das atividades que realizamos nos grupos de trabalho, que vão ver mais tarde, são feitas de forma remota, não presencial, e é nestes eventos que temos algumas atividades que acreditamos que é importante realizar de forma presencial, como a nossa Assembleia. Estes são as partes da nossa organização, temos o comitê de programa, que são os encarregados de selecionar os conteúdos que temos nos nossos eventos anuais, a diretoria, que somos os encarregados da direção executiva da associação do Lagnog, os grupos de trabalho que são focados em tópicos específicos, que vou mostrar em breve, e toda a comunidade que participa dos nossos eventos, das nossas discussões, nos diferentes grupos de trabalho e a comunidade que contribui com conteúdos nos eventos presenciais anuais. Temos a colaboração regional, com a mesma cobertura que o Lagnic da América Latina e Caribe, e atualmente temos mais de dez grupos de trabalho sobre diferentes tópicos. Estamos desenvolvendo o nosso evento número 14 e temos mais de 50 voluntários trabalhando na organização, somando as pessoas que estão no comitê de programa, na diretoria, na parte do staff, os chairs do grupo de trabalho. Atualmente, são mais de 1.300 participantes da lista de discussão de e-mail. Aqui tem o QR Code. Se vocês não fizerem parte da lista de discussão do Lagnog, podem escanear o código e começar a participar, unir-se a essa lista de discussão, e o intuito é que seja usada para publicar informações que vocês acreditam que é útil, ou pedir informações ou ajuda em algumas questões. Nesta lista de e-mail, listamos todos os membros do Lagnog, mas também um monte de pessoas e especialistas em diferentes tópicos, e o intuito é que, entre todos, como comunidade, possamos nos apoiar, discutir tópicos ou questões específicas que vocês precisem. Esses são nossos grupos de trabalho hoje. Cada um desses grupos de trabalho tem um diretor que gera um plano de trabalho anual e atividades que desenvolve anualmente. e todos vocês estão convidados a participar dos grupos de trabalho. Podem se unir a qualquer um desses grupos de trabalho. Já poderão identificar, ao longo do evento, algumas das pessoas que trabalhamos no Lagnog. Mas a intenção é que se aproximem de nós, falem se estão interessados em fazer parte desses grupos, apoiar com conhecimentos, se acreditam que podem contribuir com isso, ou querem conhecer como é que algum grupo de trabalho pode apoiá-los em alguma questão específica, não hesitem em falar conosco e vamos ver como podemos fazê-lo. Nós existimos para a comunidade. Tudo isso, as atividades que fazemos nos grupos de trabalho, as atividades remotas, os webinars, todos eles são gratuitos, não é preciso pagar nada. Nós fazemos do Lagnog diferentes workshops técnicos, virtuais, alguns presenciais. E estes workshops são gratuitos para os participantes. Se vocês, como país, falam conosco e nos explicam a necessidade de ter que desenvolver algum workshop específico, para um grupo específico, sobre algum destes tópicos, podemos conversar e procurar a melhor forma de fazê-lo. Mas tudo isso é gratuito. Também tem aí um QR code que conduz para o nosso site e aí vão encontrar mais informações sobre cada um dos grupos de trabalho. Deixo aqui para quem quiser pegar o código. Mesmo assim, o intuito é que, se agora vocês querem, vão ter um espaço para fazer perguntas ou depois, durante a semana, estaremos no estande e vamos nos ver aqui no evento. Então, não hesitem em chegar e falar conosco. Temos os prêmios, lembrem, para quem fizer perguntas. Então, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Ao longo da semana do nosso evento, temos vários objetivos. O principal, que é uma das atividades que fazemos presenciais, é fazer a assembleia de sócios da organização, que é realizada com os membros fundadores do LACNOG. Então, é uma assembleia, é um evento fechado apenas com os membros fundadores da organização. Então, continuamos falando com... Queremos continuar falando com vocês para identificar tópicos e nos eventos presenciais. Aproveitamos para desenvolver ou produzir webinars, podcasts e conteúdos. Temos vários podcasts que se desenvolveram a partir do LACNOG. Não lembro como é que aparecem os nossos podcasts, mas procurem como LACNOG e com certeza vão encontrar alguma coisa. Também tem do LACNIC, mas desenvolvemos muito com o LACNOG e vários juntos com o LACNIC. Conhecer essas organizações também no âmbito de cada país. E temos várias parcerias com organizações regionais com as quais desenvolvemos iniciativas em conjunto. Também que conheçam o que é o LACNOG e fortalecer a nossa imagem institucional e continuar a posicionar nossa organização no trabalho voluntário que fazemos a cada ano. Que a comunidade continue a nos conhecer e entender em maior detalhe as nossas tarefas, os nossos objetivos. Esperamos contar com sua participação. Queremos fomentar a participação da comunidade, dos novos participantes que estão nos eventos, que conheçam os grupos de trabalho, que contribuam ou que peçam apoio no que precisarem contribuições de conteúdos técnicos, tópicos e assim por diante dos grupos de trabalho. Além disso, estabelecemos diferentes acordos com os patrocinadores do evento, com o qual geramos recursos para construir infraestrutura que contribui para todos esses workshops técnicos e para o trabalho de fortalecer capacidades nos diferentes países. O que nós queremos é que possam conhecer mais da nossa organização, cheguem até o nosso estande e aproveitem este espaço do início do LACNOG para fazer perguntas e falar conosco. Muito obrigada a todos. Sejam bem-vindos ao LACNOG. Será que alguém tem uma pergunta? Bom, se não houver perguntas... Se há perguntas, temos prêmios. Se não houver perguntas, aguardamos vocês no estande. Durante a semana vamos convidá-los para o estande, onde vamos fazer algumas reuniões para pegar algumas informações de operadores, porque estão pedindo uma certa ajuda aos operadores da região para ter algumas informações do IEDF, para projetos do IEDF. Então, vamos aproveitar que estamos juntos aqui no Paraguai. Então, em breve, vão receber mais detalhes. Não quero roubar mais tempo. Então, aguardamos vocês no nosso estande para conversar sobre isso. Muito obrigada.